Feche os olhos suavemente e leve atenção ao ato de inspirar e expirar. Perceba o ciclo respiratório da sua respiração. Se você se perder em pensamentos, coloque o foco novamente na respiração e tenha paciência com a sua mente. Leve a sua atenção novamente para o ato de inspirar, projetando o abdômen para fora e ao expirar, contraindo o abdômen. Agora leve a sua atenção até os seus pés. Perceba os seus pés, o tamanho, perceba os dedos dos seus pés. Imagine que pelos seus pés entra uma nuvem, uma nuvem grande, branca e gelada, que relaxa os dedos dos seus pés. Relaxa os seus tornozelos, relaxa a planta dos seus pés. A nuvem vai subindo pelas canelas, relaxando completamente. Relaxa as panturrilhas. Você sente um relaxamento profundo. Essa nuvem gelada agora está em seus joelhos, relaxando e descontraindo os músculos das suas coxas. Sinta toda a pele da perna relaxando com a nuvem que continua subindo pelo seu corpo. Agora a nuvem gelada sobe mais, mais um pouco e chega até o quadril. Pélvis, órgão genital, relaxando mais e mais ainda. Sinta o relaxamento subindo pelas costas, relaxando as costelas, escápulas e coluna. A nuvem se espalha pelo abdômen, peito e sobe pelo pescoço, garganta e face. Você sente todo o corpo completamente relaxado e uma paz profunda toma conta de você. Leve a sua atenção agora para o círculo respiratório. Inspire e expire. E agora imagine em sua frente uma linda escada. Perceba todos os detalhes da escada. Se ela é de madeira, se ela é de ferro, se ela é de vidro. Perceba a sua cor, a sua textura. Essa escada, ela possui dez degraus. Observe novamente a cor da escada. O tipo de material, o qual ela é feita. Toque na escada e sinta a sua textura. Perceba se ela é quente ou fria. Agora, você vai descer a sua escada. Essa escada vai te levar a um lindo lugar. E você vai descer dez degraus. Permaneça sempre conectado ao som da minha voz. E eu vou te guiar na descida dessa escada. Você relaxando e indo cada vez mais e mais fundo. Você agora está no décimo degrau. E você vai descer essa escada, relaxando profundamente. Dez. Nove. Indo mais e mais fundo. Oito. Mais e mais fundo. Descendo a escada. Sete. Seis. Mais e mais fundo. Cinco. Quatro. Três. Mais e mais fundo. Dois. Um. Zero. Você chegou a um lindo santuário. Aqui você cria o seu santuário de paz. E nesse santuário está a sua cura para todas as suas enfermidades. Aqui é onde você restaura a sua saúde. A sua paz de espírito. Nesse santuário tem uma placa entalhada com o nome que você deseja colocar em seu santuário. Dê um nome para o seu santuário. E sempre que você precisar, em algum momento, você pode ir para ele para restaurar o seu corpo, sua paz interior. Revigorar a sua energia. Agora você tem um nome para o seu santuário. Você começa a entrar em seu santuário e sente os seus pés tocando na grama verde. E macia. Você sente o toque da grama em seus pés. Seus pés, ao tocar na grama verde e macia, faz com que você se conecte à terra. Nesse momento, você se sente seguro. Esse sentimento de segurança invade todo o teu ser. Você está conectado com a fonte maior de inteligência. A fonte do amor. E você continua caminhando em seu santuário. Agora, você olha para o lado e percebe que tem lindas árvores com todos os tipos de frutas. E árvores também, que não são só frutíferas. Você caminha em direção às árvores. Você toca nas árvores. Escolha uma árvore que lhe chamou mais atenção. Nesse momento, você abraça a árvore. Novamente, você se sente uno com a fonte de tudo que há. Você se sente revigorado, cheio de energia. Continue caminhando, explorando todo o seu santuário. Você ouve pássaros cantando. Você se encanta com a beleza que tem no seu santuário. A vida e luz por toda parte. À sua frente tem uma linda cachoeira. Você ouve o som da água e segue caminhando até a cachoeira. Perceba como ela é. Grande, pequena. Água forte, água fraca. E você decide chegar mais perto dessa água maravilhosa e divina que limpa, que purifica tudo. Então, você resolve se banhar nessa água que purifica e cura. Agora, você entra na cachoeira para limpar e purificar todo o seu corpo. Sinta essa água divina que toca em sua cabeça, que desce por todo o seu corpo. Você entra e sente o gelado da água relaxando todo o seu corpo. Ao sentir o seu corpo relaxando com a água que cai sobre a sua cabeça, você sente toda a cura em seu corpo. Essa água divina limpa e cura completamente o seu ser. Restaura sua energia e dando vitalidade. Agora, você sai da cachoeira e continua caminhando em seu santuário. Você sente a alegria da sua essência, da conexão com sua centelha. Você continua caminhando e admirando todo o seu santuário. É nesse lugar que você encontra a cura, revigora a sua energia e sente a paz e a alegria da sua verdadeira essência. É nesse lugar que estão todas as respostas, toda a sabedoria que você precisa. Agora, com o corpo restaurado, com a alma purificada, você retorna. Agora, nós vamos subir a escada até as cinco. E antes, você vai dizendo para você, estou saindo daqui melhor do que entrei. Estou feliz. Sinto a alegria do meu ser. Sinto a cura do meu corpo. Vá saindo do seu santuário e saiba que você pode entrar nele sempre que você desejar. Olhe para trás. Perceba e enxergue a placa com o nome do seu santuário. Respire fundo. Siga em frente. Enxergue a sua escada. E você vai voltar. Relaxado. Feliz. Melhor do que você entrou. Curado. Suba o primeiro degrau. Dois. Três. Melhor. Alegre. Feliz. Curado. Quatro. Muito feliz. Cinco. Vida plena. Alegria. Você volta. Abre seus olhos. E sente essa alegria de viver. Muita luz. Muita paz para você.